Chegamos ao dia 17. Mente positiva, óbvio, vida positiva. Dia bom pra todos nós, a posição favorável de Vênus em câncer, traz um clima bom na casa da gente. Faça escaldar pés com hibisco pra trazer motivação à tua vida. Na Armelologia temos o 4, que vai trazer capacidade de organizar a tua casa. A cor é verde, o aroma é beijo em, o anjo é o lauviá, é o deus admirável. Horário bom 5,25,40. O salmo é oito, a pedra é pirita, o banho é melissa. Hoje é de São Aniel e da Depisa. Hoje também luta e piscataia em festival antigo dos pescadores em Roma. No meio da sorte, sete, coloque em sua casa um aquário, pra ter progresso, o aquário traz dinheiro. Decreto, eu sou a positividade em minha vida. Positivar sempre.